Tô, vontade não havia, respeito é bom e eu gosto É o implacavel, é o teu em, se não tu parece É o abalo, daquele jeito Vou te ligar mais tarde pra gente dar um rolé E quando eu te pegar menina tu vai botar fé Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Me diz o que tu quer mulher que eu vou te dar Me diz o que tu quer mulher que eu vou te dar Putada na novia, é ser cristã de burro e toma na chequinha Só, putada na novia, é ser cristã de cama na metatina É ser cristã de burro e toma na chequinha Só, putada na novia, é ser cristã de cama na metatina Putada na novia Vou te ligar mais tarde pra gente dar um rolé E quando eu te pegar menina tu vai botar fé Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Tu vai gemer gostoso de prazer a noite toda Me diz o que tu quer mulher que eu vou te dar Me diz o que tu quer mulher que eu vou te dar Putada na novia, é ser cristã de burro e toma na chequinha Só, putada na novia, é ser cristã de cama na metatina Putada na novia, é ser cristã de burro e toma na chequinha Só, putada na novia, é ser cristã de cama na metatina Putada na novia, é ser cristã de burro e toma na metatina Putada na novia, é ser cristã de burro e toma na chequinha Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe! Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe! Obrigado.